Há 10 anos no Ceará, o Fernando veio da Guiné-Bissau para estudar e por aqui ficou. Como migrante, ele passou por muitos processos até a legalização no país. Hoje, participou da conferência que vai facilitar esse processo para outras pessoas que vão vir ao Ceará. O que estamos fazendo é uma coisa que vai gerar um bem para o futuro. Não mais para nós, ou também para nós. Mas, principalmente, para os casos futuros. Isso é uma contribuição não só para imigrantes, é como construção de um Brasil melhor. Com o público prioritário de imigrantes refugiados e apatriados entre os inscritos, a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará realizou a primeira conferência estadual de imigração, que promoveu debates que resultaram em propostas, que serão levadas à etapa nacional para a criação de políticas públicas. É ouvir pessoas migrantes, refugiadas e apatridrias, e a partir delas, sabendo suas necessidades, ouvindo e acolhendo as suas propostas, poder construir uma política que seja eficaz e efetiva no atendimento aos direitos humanos de todas essas pessoas. Nós temos que lembrar que são irmãos nossos e que a gente precisa respeitá-los, atendê-los com todos os direitos e a condição de dignidade humana que é inerente a cada pessoa, a todos nós. O que foi proposto agora foi ampliar o que o Estado tem de conhecimento e prestação de serviços para esse público, com a participação de todos e querendo ampliar os direitos de maneira nacional. Nesse ano, por exemplo, em 2023, foram 798 beneficiados, totalizando 2.788 atendimentos. Isso acontece de uma solicitação de CPF até um encaminhamento para o mercado de trabalho, para o CRAS, para o CRES, a questão da inserção dos benefícios sociais, com orientação, tanto para a educação como para outros serviços que tem aqui no nosso Estado do Ceará. Obrigado. 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 Obrigado.